Rio Claro tem 17 mortes registradas por dengue neste ano. A cidade ultrapassa 3 mil casos da doença. Após o ofício da União, a Prefeitura de Limeira interdita a ponte do esqueleto. A obra está abandonada há mais de 30 anos e era usada como cenário para fotos e prática de esportes. Igreja Católica celebra o Dia de Corpus Christi. Editora Ave Maria completa 126 anos com mais de mil títulos publicados. E ainda uma semana dedicada para brincadeiras. Objetivo, incentivar as crianças com atividades lúdicas e ao ar livre. Hoje a gente vê as crianças na frente da tela, com o celular o tempo todo na mão. E a gente tem uma diversidade de brincadeiras que essa geração não conhece. Hoje é quinta-feira, feriado de Corpus Christi. E esse é o Rio Claro Notícias que já está começando. Olá, boa tarde. Começamos falando sobre dengue. O boletim divulgado pela Vigilância Epidemiológica de Rio Claro aponta 17 óbitos por dengue neste ano no município. Outras quatro mortes estão em investigação. A cidade tem ainda o total de 3.079 casos da doença, 492 a mais que no boletim anterior. A Fundação Municipal de Saúde reforça a importância da procura por atendimento médico antes do agravamento da doença. A Prefeitura mantém em funcionamento o Centro de Atendimento a Pessoas com Sintomas de Dengue. O serviço de saúde funciona diariamente, incluindo finais de semana, das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite, em prédio da UDAM, na Rua 11, entre as avenidas 30 e 32, no bairro Santana. No combate à doença, as ações preventivas continuam intensificadas com nebulização e visitas casa a casa para eliminar criadouros do mosquito transmissor. E a comunidade também deve fazer a sua parte. É preciso redobrar os cuidados. O mosquito se reproduz em água parada, por isso é essencial eliminar os recipientes e manter os quintais sempre em ordem, além de descartar corretamente os materiais. E a Polícia Militar apreendeu mais um indivíduo por porte ilegal de arma de fogo em Rio Claro. A equipe de Rocam visualizou um veículo em atitude suspeita no bairro Bela Vista e realizou a abordagem. Durante a revista veicular, os policiais localizaram um revólver da marca Taurus e cinco munições do mesmo calibre intactas. O indivíduo apresentou documentação vencida referente ao armamento, foi conduzido ao plantão policial e permaneceu à disposição da Justiça. E em Limeira, o acesso à Ponte do Esqueleto foi interditado. A obra, que estava abandonada há mais de 30 anos, era utilizado ali, aquele local, como cenário para fotos e prática de esportes. A Ponte do Esqueleto fica na estrada Doutor Cássio de Freitas Levi, entre Limeira e Corderópolis. A estrutura tem cerca de 15 metros de altura e ficou abandonada há mais de 30 anos, uma obra que não foi finalizada. Atualmente, o local era utilizado como cenário para fotos e também para a prática de esportes. Mas agora, a ponte foi interditada pela Prefeitura de Limeira, após ter recebido um ofício da União, que é responsável pela gestão da área. A decisão ocorreu após um acidente registrado no dia 28 de abril. A Rio Clarense Kelly de Oliveira Alves, de 39 anos, que estava pedalando pelo local, acabou morrendo ao cair da ponte. Ela teria se desequilibrado ao encostar na mureta. A gente fala da situação no Rio Grande do Sul e das pessoas que estão sendo acolhidas. Nos abrigos, a preocupação não é só de dar um lugar para ficar, mas de acolher de forma integral essas vítimas que perderam quase tudo nas enchentes. Nesse sentido, a saúde mental é um dos pontos que está recebendo muita atenção. Vamos conferir na reportagem da TV Brasil. Adriano é um dos 200 desalojados que estão neste abrigo na região metropolitana de Porto Alegre. Deficiente visual, ele tem conversado bastante com a psicóloga e confessa que ainda está abalado com tudo o que aconteceu. Eliane é voluntária no abrigo e também em uma plataforma online gratuita. A psicóloga tem procurado alternar o atendimento aos próprios pacientes com a assistência aos desalojados. Para ela, mais do que fazer perguntas, o momento agora é de ouvir. O acolhimento é com um aperto de mão, uma troca de olhar sincero, formar dentro da possibilidade um ambiente em que ele traga. A pessoa tem que eleger o que é necessário e o que é importante. Não é o alimentar e dar um local para dormir, é acolher, que é muito mais importante. Então a gente vê que as pessoas são gratas, porém agora o desafio é voltar para casa. Eles vão voltar para uma realidade onde eles vão entrar nos lares e eles vão ter que tirar o lodo. Eles vão perder muitos pertences e pertences que têm um apelo emocional. Lembra do Adriano do começo da reportagem? Embora as conversas venham surtindo efeito, pensar no futuro ainda causa desconforto. Por enquanto, ele só quer um radinho para ouvir as músicas que mais gosta. Porto Alegre é longe, tô pegando um ônibus pra te encontrar. A seguir, a editora Ave Maria comemora 126 anos. E ainda, a Semana do Brincar incentiva atividades lúdicas e ao ar livre para crianças de Rio Claro. Legenda Adriana Zanotto 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 Pesquisadoras da Unicamp divulgaram uma pesquisa que analisou as condições de trabalho de motofretistas. De acordo com o levantamento, entregadores que atuam por aplicativo trabalham mais horas por dia e ganham menos do que aqueles que trabalham em outras modalidades. Há 21 anos, Adalberto é motofretista. Segundo ele, o sistema de entregas por moto mudou bastante com os aplicativos. As empresas pequenas fecharam e nisso daí ficaram só os aplicativos. Aí a demanda de trabalho dos aplicativos tem bastante, mas o valor às vezes é inadequado ao serviço. Um estudo feito por pesquisadores da Unicamp com 200 motofretistas conclui que jornadas extensas são a realidade desses profissionais. E quem atua por aplicativos de entrega enfrenta as piores condições. Dentre os profissionais sem aplicativos, um terço trabalha sete dias na semana. Já com o aplicativo, mais da metade chega a trabalhar todos os dias. Sem aplicativo, 39% trabalham mais de 60 horas semanais, enquanto que com o aplicativo são 53%. Quem atua sem aplicativo recebe, em média, R$ 15,62 por hora. Já quem atua por aplicativo recebe R$ 12,50 por hora. Nós estamos olhando para o trabalho altamente equificado, com condições de trabalho insalubres. Você está lá disponível, mas a empresa solta você e remunera você quando ela quer. O estudo revela também que esses profissionais enfrentam condições que causam impactos negativos à saúde. Grande parte tem a pressão arterial elevada. Não ingere a quantidade de líquido necessária. E também dorme menos do que deveria. A pesquisa também aborda o risco que esses profissionais correm. 66% disseram já ter sofrido algum acidente durante o trabalho. E 70% vivem com medo. A consequência tem sido bastante preocupante. Sem uma perspectiva de amparo social mais efetivo. E com o qual eles e suas famílias possam contar. Vagas de emprego hoje em Rio Claro para jardineiro, vendedor externo, atendente de loja, separador de reciclagem, operador de torno, auxiliar de produção, instalador de ar-condicionado, servente de pedreiro, empregada doméstica e pedreiro. Os interessados podem procurar o Conecta, que fica na Rua 3, número 1636, no centro. Ou acessar o portal da empregabilidade. E uma das editoras mais antigas do país, a editora Ave Maria, que faz parte dos missionários claretianos, completou 126 anos. Inclusive, a primeira Bíblia católica no Brasil foi obra da Ave Maria. São mais de mil títulos em 126 anos de história. Sempre com o objetivo de evangelizar e, claro, que também através das publicações do crescimento interior do leitor. Vou conversar agora com o Valdeci Toledo, que é gestor administrativo da editora Ave Maria. Gostaria que você falasse um pouco desses 126 anos de história. É uma grande alegria hoje, celebrando 126 anos da revista Ave Maria e da editora Ave Maria. É uma história, fazemos parte dessa história. E para falar da origem da revista Ave Maria, aqui atrás nós temos um quadro da primeira edição. Essa edição era apenas realmente oito, oito páginas, publicado. De São Paulo, 28 de maio de 1898. Só que é uma relíquia para nós, né? Então, o primeiro exemplar. Hoje, essa revista está aqui, na palma da minha mão. Então, ela hoje versão digital. Então, é 126 histórias, né? Daquele material datilografado, tá? Datilografado e hoje digital. Então, uma alegria para a editora Ave Maria, que nasceu da revista. Então, 126 anos, começa com a revista Ave Maria. Nós tivemos a versão impressa até dezembro de 2020, quando houve a migração para o digital. E essa migração favoreceu a expansão também da acessibilidade. Hoje, nós temos leitores acessando a revista Ave Maria, através do aplicativo, logicamente no Brasil, Portugal, Moçambique, Japão, Polônia, quer dizer, no mundo todo. Então, essa é uma grande alegria para nós. Então, a nossa história começou com a revista Ave Maria. Depois, muitas publicações, livros e tudo. Mas o grande diferencial da editora Ave Maria foi a publicação da Bíblia Ave Maria, em 1959. Portanto, estamos celebrando 65 anos da publicação da Bíblia em português, do Brasil, no português aqui. Toda a Bíblia traduzida no português. Foi a primeira Bíblia traduzida Novo e Antigo Testamento aqui no Brasil. Então, aos 65 anos que a editora Ave Maria tem a Bíblia Ave Maria. Nós dizemos, com muito carinho e também com muita satisfação, que é a Bíblia mais querida do Brasil. Além da Bíblia, aqui é possível ver muitas publicações, livros de espiritualidade, de catequese, de teologia. Então, a editora Ave Maria, nesses 126 anos, tem atingido muitos lares. Estamos nas redes sociais, em todos os canais, divulgando, interagindo com os nossos leitores. Não importa se ele é idoso, se ele é jovem, se é criança. A editora Ave Maria tem publicações para todos os grupos, todas as idades, tanto para o clero, quanto para os leigos. Então, é uma editora que está inserida nesse universo eclesiástico, mas também atende pessoas que estão fora desse universo. Nós temos uma parceria com a Maurício de Souza, já há muitos anos, mais de 50 anos, que temos uma parceria com o autor, Maurício de Souza, e mais tarde com a própria editora. E nós temos uma publicação que se chama assim, A Minha Primeira Bíblia com a Turma da Mônica. A Turma da Mônica faz um teatro com as passagens bíblicas, e assim as crianças também podem, através de uma leitura agradável, descontraída, conhecer também as verdades do Evangelho. Nós acabamos de lançar um livro voltado para os coroinhas, né? E teve um lançamento oficial na semana passada, dia 23, foi, graças a Deus, um grande sucesso, né? A autora Priscila, super engajada nesse projeto, né? E nós temos muitos livros também no pré-lo, né? Em breve teremos novidades, sim, né? Sempre teremos novidades, né? Nós temos o nosso autor, Padre Luiz Herli, que é o nosso diretor-presidente, né? Ele lançou o livro, Nove Meses com Maria, há 12 anos, é um best-seller, né? Este livro é muito utilizado em novenas, né? De nove meses, né? Lançamos Três Meses com São José, que é do mesmo autor. E ele tem um livro aí, apontando, né? Uma novidade, né? Quando nós falamos o Nove Meses com Maria, nós temos lá Jesus, né? Que está no ventre de Maria, temos José acompanhando, Nossa Senhora montada num burrinho. Esse burrinho se chama Humilde. Então, logo, logo, nós vamos ter uma publicação falando sobre Humilde, né? Então, o mesmo autor vai fazer uma abordagem falando sobre desse personagem, que não deixa de ser bíblico também, né? Então, a gente tem essa abertura, né? Ela fala de catequese, a fala de teologia, esses livros mais ligados ao infantil. Então, uma abertura para todos, né? E sempre buscando novidades, né? Com capas mais atuais, né? Então, é um trabalho enriquecedor. Desses 126 anos, nós estamos na história. Estamos vinculados lá no século XIX, né? No final de 1898. Mas nós estamos atualizados no século XXI também. E daqui a pouco, vamos ver como estão as temperaturas e entender o verdadeiro significado de Corpus Christi. A importância para a Igreja Católica, que celebra com a confecção do tapete e missas. Legenda Adriana Zanotto 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 Crianças da Escola Municipal Denizar de França Machado, do Distrito de Batouvi, participaram da primeira semana do brincar. Foram diversas atividades, como o circuito do trânsito, assim como brincadeiras clássicas e novos jogos para gastar muita energia. A ideia é que hoje nós pensamos em brincadeiras que nós adultos realizávamos enquanto crianças e também brincadeiras que são da realidade das crianças hoje também, né? As adaptações, as adaptações, as diferenças que a criança compreenda brincando, que olha, antigamente também existiam brincadeiras que às vezes elas conhecem hoje em dia com nome diferente, com regras diferentes, com formas de brincar diferentes. Então nós tentamos unir um pouquinho dessas propostas hoje aqui. A iniciativa tem como objetivo incentivar o lazer e a recriação nas escolas e também em espaços públicos que envolvam toda a comunidade. Hoje a gente vê as crianças na frente da tela, com o celular o tempo todo na mão e a gente tem uma diversidade de brincadeiras que essa geração não conhece. Então nós propusemos as brincadeiras intergeracionais, brincadeira de peão, brincadeira de pega-pega, brincadeira de mãe da rua, né? Tantas brincadeiras que essa geração não conhece. Então a proposta é trazer o adulto em qualquer faixa etária, trazer essa aproximação, essa leveza, para que a gente desenvolva uma saúde mental, né? Que tenha saúde mental. Quinta-feira de sol com poucas nuvens e sem previsão de chuva. Em Rio Claro, mínima de 8, máxima de 22 graus. Em Araras, mínima também de 8, máxima de 21. Em Leme, as temperaturas oscilam entre 8 e 22 graus. E hoje, feriado de Corpus Christi, a data tem uma grande importância para a Igreja Católica, que celebra com os fiéis com missas e a confecção do tapete, com imagens que demonstram fé e devoção. Vamos entender o verdadeiro significado. Corpus Christi é uma palavra em latim que significa o corpo de Cristo, né? É uma festa, uma solenidade do qual nós explicitamos esse corpo de Cristo, entendendo o corpo de Cristo também como a Igreja presente no mundo, nos fiéis que são batizados dentro da Igreja Católica. Então, remonta a uma festa muito antiga, do século XIV, né? Onde uma mística tinha visões de Jesus em sonhos e esse pediu para que se fizesse uma festa, né? E a festa, ela é colocada na Quinta-feira Santa justamente para nós lembrarmos aquela entrega de Jesus, a última ceia do qual ele, junto com os apóstolos, né? Com o pão e o vinho abençoado, né? Ele diz fazer isto em memória de mim. Por isso que nós celebramos, né? Depois do tempo pascal, depois das festividades, né? E retomando agora o tempo litúrgico comum, a gente celebra a festa de Corpus Christi na Quinta-feira. Sendo uma festa que explicita a vida, a fé do povo, então, em muitos lugares é confeccionado os tapetes, né? Geralmente com pó de serragem, hoje em dia também com doações, né? Para as pessoas carentes, então se faz um bonito gesto concreto dentro dessa missa, né? Por isso que as pessoas, desde cedo, na Quinta-feira de Corpus Christi, acordam cedo e vão fazer o tapete de Corpus Christi justamente para a gente fazer uma única missa do qual se explicita essa realidade de Corpus Christi. Geralmente são desenhos, né? Que explicitam a nossa fé, desenho do bom pastor, desenho de Maria e algum outro tipo de desenho que reflete a natureza, mas o sentido é esse, né? É um tapete do qual Cristo vai passar, né? Então, aquelas pessoas que estão ali envolvidas já vivem essa oração, essa espiritualidade desde manhã, na partilha, na conversa ali, realizando a confecção dos tapetes, né? E depois, então, geralmente às 15 horas, às 16 horas, se faz uma missa e depois a procissão com a benção do Santíssimo. Padre, qual que é a mensagem, a reflexão para os fiéis, né? Nesta data. É que a gente esteja sempre ligado a Jesus, né? Ele é o corpo verdadeiro, do homem verdadeiro, né? Completo por excelência e nós somos como que membros desse corpo, né? E a festa de Corpus Christi quer refletir justamente isso, né? Que nós participamos desse corpo divino, desse corpo místico que é Cristo. Que a gente possa viver esse dia santo, né? Com muita serenidade, né? Com um olhar voltado ao céu. Que a gente, assim, possa também caminhar a nossa vida. O Corpus Christi é uma festa da esperança, né? É uma festa em que a gente se alegra por ter a presença do Senhor ressuscitado em nosso meio. O Rio Claro Notícias fica por aqui, mas continue na programação. Hoje, às 3 horas da tarde, daqui a pouquinho, a TV Claré transmite uma missa especial direto da Basílica de Nossa Senhora Aparecida, em homenagem às vítimas do Rio Grande do Sul. Uma ótima tarde para você e um bom feriado. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri